Saudações musicais, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Coutre, professor de música. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um unboxing dessa belezinha aqui, que é um disco dos Beatles. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de Beatles, quero te convidar aí a deixar o seu like, o seu joinha, pois isso é muito importante para o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de novos vídeos que saem por aqui. Pessoal, um recadinho rápido, dá uma navegada aí na descrição do vídeo, que lá você vai encontrar o meu link da Amazon para você fazer qualquer tipo de compra. E você vai estar dando aí uma pequena contribuição para o canal sem pagar nada mais por isso. Lá também você encontra um endereço para você estar me mandando aí algum tipo de correspondência. Se você quiser fazer alguma contribuição para o canal, lá também você encontra o meu Pix, que é o meu e-mail, marciocoutre.gmail.com. E lá você encontra também aí links de parceiros, cupons de desconto e tudo mais, tá bom? Então dá uma navegadinha aí. E sem mais delongas, vamos então abrir essa belezinha aqui, esse disco aqui, que eu comprei do Glauco, do Vinil para Negócios. Eu já queria agradecer aí o Glauco, que é sempre atencioso com a gente aí. Manda aí os discos no capricho. Bom, como sempre, muito bem embalado, muito caprichado. Eu tive que acelerar o vídeo porque eu não dou conta de falar e fazer o unboxing ao mesmo tempo. Bom, pessoal, esse aqui então foi o disco, que é um dos discos que estava faltando aí para a minha coleção. E esse disco aqui, vou tirar o plástico aqui, que é o disco da Deca Tapes, tá? Essa aqui é uma versão inglesa de 2016 e é um vinil 180 gramas e é uma versão muito bacana e ele tem um disco transparente. Olha que interessante. No ano de 1962, 1º de janeiro de 1962, os Beatles fazem aí a sua primeira audição em Londres, né? Para fazer um contrato aí com uma gravadora. Eles já tinham aí uma certa repercussão local ali em Liverpool, já tinham feito turnê em Hamburgo e eles já estavam com o Brian Epstein como empresário. E o Brian Epstein estava indo para Londres tentando lá um contrato com uma gravadora e ele fecha então uma audição com a Deca, a Deca Records. Então os Beatles fazem aí uma viagem longa de 11 horas e eles fazem então essa audição em 1º de janeiro de 1962, portanto há 60 anos atrás. Muitas pessoas dão uma subestimada na performance dos Beatles aqui porque eles estavam, assim, muito cansados e também eles deram, assim, alguns tiros em vários estilos. Para quê? Para poder mostrar serviço e, de repente, a gravadora interessar ali em alguma área dos Beatles, né? Então eles não tocam só aquele rock'n'roll que eles estavam acostumados a fazer no palco. E outra curiosidade desse disco é que o baterista ainda era o Pete Best, não era o Ringo Starr ainda em janeiro de 1962, tá? Bom, pessoal, tem bastante vídeos aí na internet falando sobre mais detalhes da história desse disco. Esse aqui era um dos discos... são poucos os bootlegs, né? Que eu tenho vontade de ter na minha coleção. Uma hora, se você quiser deixar aí nos comentários que eu mostre os meus discos dos Beatles, eu mostro para vocês. E esse aqui era um dos que estava faltando na minha coleção. Hoje, se eu não me engano, os direitos já pertencem a Apple Records e você consegue comprar algumas versões desse disco aí. Se eu achar algum link, eu vou deixar na descrição, tá bom? Você já conhecia esse disco? Você já ouviu esse disco? Qual que é a sua música preferida dos Beatles? Deixa aí nos comentários, vamos dar uma conversada por lá, tá bom? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Pronto. Pronto. Pronto.